Já avistei distante Vendas na casa de palha Sombra se ultilava Na areia cor de gelo Livre então do imposto Digo nada, admiro Faz meu gosto Passei bem pertinho Jeito de quem tava e sangue Disse que te lia Enquanto se espalhava Na borda do mar Espelta o sol E o sol que ilumina o céu De um dezembro do pico Peguei teu desleixo Um sorriso Deixei tata no meu cabelo Mas com jeito pra não bagunçar Fitei, desfechei Com um beijo no canto da boca Gostou? Um beijo no canto da boca 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 Um beijo no canto da boca